Bem-vindo ao Wine Actors, o programa que mostra os atores do vinho para você. Nós estamos continuando, você que acompanhou o programa semana passada, você vai ver agora dois produtores que eu viajei em duas regiões inusitadas. Uma é Colares, que fica à beira-mar, as vinhas nascem na areia. Vocês vão ver uma entrevista com um produtor e com o diretor da adega regional de Colares. Eles vão saber desse vinho, dessa vinha maravilhosa que é Ramisco, nessa entrevista que você vai ver exatamente agora, é logo depois da nossa vinheta. Abre o seu vinho e volta aí. Vocês vão ver agora a entrevista que eu tinha falado com o produtor de Colares, que vai explicar como é que é esse vinho. Vocês querem ver? O que vocês estão vendo aqui é uma vinha. A gente parece que é um pedaço de madeira jogado aí, mas não é. Essa aqui tem 130 anos. Olha só. E aqui então, vamos explicar como é que funciona o processo aqui, porque ela agora parece que está aí largada, mas ela está em dormência, não é isso? É que ao contrário do Brasil, as plantas no inverno entram em dormência por causa do frio. Portanto, nós, durante o inverno, a planta não trabalha, por assim dizer. Aproveitamos esse período para fazer a poda, para regular a produção, portanto, vamos cortar a madeira e a partir de agora, com a início da primavera, ela vai rebentar e dar origem às folhas e aos cachos. E esse é o momento em que vocês têm que levantar para pôr nas estacas ali? Os pontões, que são os bocadinhos de cana, são colocados mais perto do final da primavera e início do verão. Para não encostar no chão. Porque os cachos que se vão formar aqui, se não fizermos isto, vão encostar na areia. E se a areia estiver muito quente, vão escaldar, vão queimar. Muito interessante. Portanto, é uma forma de manter os cachos fora do chão. E por que é que as mantemos baixas? Porque estamos perto do mar e o vento do norte, salgado, é muito forte. Portanto, a única maneira de termos aqui uma cultura protegida do vento é mantendo... E esse é um ramisco. Que é ramisco. E me diga o seguinte, você me falava também que esses da areia, porque tem também os que são de solo rio, que produzem muito mais. Esses da areia, que têm mais qualidade, que são os doques de verdade, esses produzem que volume? A produção aqui anda à volta das duas toneladas de uva por hectare. Entre uma tonelada e duas. É bem baixa, não é? É. Comparado com solos mais fortes, que temos mais para o interior, tal chão rio, estamos a falar de produções de 8 toneladas por hectare, ou 8 ou 9 toneladas, portanto, a produção aqui é bastante mais pequenina. Claro. Mais pequena e mais trabalhosa. Sensacional. Estas raízes devem estar a 2 ou 3 metros de profundidade. E se quer, essa é uma das explicações também, não é? De elas serem muito profundas. É necessário retirar a areia, abrir uma vala ou uma trincheira, para encontrar a argila, para colocar a raiz. E depois, à medida que a planta vai crescendo, vai-se cobrindo com a areia. Ah, que interessante. Por isso é que o inseto da filoxera não conseguiu chegar à raiz, porque não tem oxigênio suficiente. Sensacional. Muito bom. Eu estou aqui com o José Baeta, que é o proprietário aqui da Viúva Gomes, que é a mais antiga produtora de vinhos de colares. Ele fez a gentileza de abrir aqui um 2010, que está maravilhoso. Eu vou pedir que ele conte um pouquinho desse histórico fantástico, desse vinho, que é um patrimônio cultural de Portugal, não? Ora bem, eu tenho que começar. A Viúva Gomes é provavelmente a mais antiga adega da região de colares. Este vinho, 2010, é um vinho que foi elaborado com 100% da casta mal vazia de colares. E como nós estamos a provar, é um vinho branco que evolui muito bem na garrafa. Ganha umas notas diferentes, mais salinidade e mais mineralidade, embora tenham os aromas de ervas aromáticas, perde naturalmente a fruta. Comparando com os vinhos novos, é uma evolução muito maior e ganha um bocadinho de cor com o estágio de garrafa. A pena que nós temos é não termos produção suficiente para conseguir envelhecer na garrafa todos os vinhos brancos que nós produzimos. Isso é que é pena. É porque ele ganha muito com o tempo e o mercado também está valorizando essa evolução, não é? O nosso grande problema é que, como temos pouca quantidade de vinho, não conseguimos nunca ter o estágio de tempo que gostaríamos em garrafa. Mas, enfim, também há fatores económicos que nos obrigam a pôr os vinhos à venda mais cedo. O grande problema é esse. Digamos que é um problema de quantidade. É isso. Parabéns, José. Obrigado aí pela recepção. Obrigado. E saindo de Colares, que é uma região pertinho de Lisboa, ali à beira-mar, nós vamos atravessar Portugal e vamos agora para Porto Alegre, lá no Alentejo. Vocês estão vendo o mapa aí onde fica essa região e estão vendo também uma foto dessa montanha, porque é uma serra, Porto Alegre. Esse lugar de Porto Alegre, na verdade, nem deveria ser Alentejo, porque foge totalmente as condições climáticas normais do Alentejo. E ela fica quase na divisa da Espanha. Eu tive num vinhedo de vinhas velhas, de mais de 100 anos, onde o Vitor Claro faz um vinho maravilhoso, totalmente natural e que você, do vinhedo dele, olha a Espanha. Você quer ver que entrevista bacana? Então, Vitor, esse branco aqui é fenomenal. Você me falava que tem cinco ou seis castas, algumas até nem se sabe direito, não é? Não, este tem que eu conheça, tem seis castas, que são um alicante branco, pérola, rabo de ovelha, tamarês, arinto e fernão-pires. São as castas que eu sei que têm. Estas uvas vêm da parte nascente da serra, portanto, vêm da vila, da aldeia do Reganho. São o jardim de um senhor, tem 0,4 hectares esta vinha, de onde tiramos este depósito, mais um depósito que ali está. São apanhadas num sítio e são, no momento, sim que são apanhadas, são esmagadas com uma dorna. Ficam a macerar três dias. Ao terceiro dia, vou lá buscar com um depósito de transporte, prenso o mosto, trago o mosto e fica aqui a fermentar. Agora já está limpo, portanto, nós este ano damos um bocadinho atrasados. Habitualmente é feito em janeiro. Agora em janeiro passamos para as barricas. E fica na barrica até janeiro do ano que vem. Gordes, vem para a sítio e vem do próximo ano. Está maravilhoso. E só para as pessoas saberem, aqui, passando esse morrinho que vocês estão vendo aí, você já cai na Espanha. Fenomenal, estamos aqui no limite de Portugal. Obrigado. Nós, na altura, só tínhamos uma barrica disponível. Portanto, enchemos uma barrica e deixámos o resto no inox. Habitualmente, isto é tudo feito em janeiro. Este ano atrasou um mês, dois meses. Então, este agora é o mesmo vinho de lá, só que ficou nessa barrica. Era a única que você tinha. É um vinho menos primário, já está mais construído. Muita diferença. Mas sabe o que é interessante para mim? Ele tem mais frescor, o da barrica. Não é curioso isso? Está muito mais refinado. Está muito mais limpo. Está fenomenal. Puxa vida, ele cresce muito. Não? Cresce, cresce. Tem uma boca mais cheia. Muito diferente. É o ar, o oxigênio. É. A cor está linda, hein? O Vitor, e este, então, é da mesma vinha, só que são as castas tintas? Não. Ah, não? Não. Este é o nosso vinho de parcela única. Fazemos com uvas esta vinha onde a gente está. Ah, ok. Este vinho tem uma mistura de uvas tintureiras, que são granulado. E alicante, mas principalmente granulado e trincadeira. Tem um bocadinho de castelão, tem um bocadinho de alicante, tem um bocadinho de ruriz. Tem alguma vaga e há mais ou menos. Então, gente, é isso aí. Se vocês gostaram, acompanha aí o Wine Actors, que toda semana você assiste aí. Tem diversos horários, você pode ver na programação, no nosso site. E acompanha a programação da Chef TV, que é repleta de cultura culinária, viagens, vinhos. Você vai adorar essa programação, vai ficar nosso freguês aí, tá certo? Saúde! 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 Obrigado.